Pra fazer a misturinha de hoje, meninas, a gente vai usar o neném da Impala, que ele tem um fundinho cintilante, ele é em tom azulado. Então, eu passo bem uniforme, tá, meninas? Sempre colocando de lá de cima e puxando pra baixo. Aí, eu faço a francesinha, fica a critério de vocês, se vocês querem fazer por último, se vocês passam a francesinha depois do cintilante, eu faço de todos os jeitos, tá? E eu acho, na minha opinião, que fazendo a francesinha assim, ela dura um pouco mais, mas se vocês gostarem de fazer por último, pode ser também. Lembrando que quando a esmaltação é muito branca, eu gosto de fazer por último, porque daí aparece a francesinha, né? E de um lado pro outro, eu venho puxando. Eu fiz a adaptação do meu pincel, pra ele ficar fininho. E assim ele ficou. Agora, a gente vai passar três camadinhas do véu da Colorama, tá, meninas? Esse esmalte aqui, ele é bem clarinho, ele fica maravilhoso pra vocês fazerem misturinha com ele. E aí, eu faço a palitação na segunda camadinha em diante, tá? E aí, eu faço a palitação na segunda camadinha em diante, tá? E vocês podem fazer também, meninas, passar o palito com o palito bem deitado. Nessa parte aqui, que é a melhor parte, meu celular começou a desfocar, vocês acreditam? Ele... eu coloquei ele pra não desfocar, mas ele desfocou. Só nessa parte aqui que não, né? Mas nas demais, vocês vão ver que ele dá uma desfocada. Mas olha só esse contorno. Daí, eu já tô passando a outra camadinha. E também, na hora que vocês forem passar, meninas, sempre passando com o palito, o pincel ali, bem suave no dedo da cliente, tá? Então, nada de pesar a mão de vocês. Então, olha pra vocês verem. Eu venho passando aqui o pincel e venho espalhando o esmalte. E olha só como que fica. Fica um branquinho bem suave, uma coisa bem delicada para os pés. Eu adoro francesinha assim, né, meninas? Eu sou louca, apaixonada. E olha só como que ficou. Agora, a gente vai limpar. A gente deixa bem limpinho. Esse removedor que eu tô usando, ele é o da 5 Lutex. E olha que branquinho que ficou, gente. Ficou muito delicado. Ficou sem manchas. Vocês têm dificuldade em fazer unhas clarinhas assim? Deixa aqui nos comentários. E olha só como que ficou. Vocês gostaram? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão. Curte, comenta e compartilha, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.